Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é sobre o sorteio da Mims Bags Pra quem não sabe, Mims Bags é um site de bolsas personalizadas Você entra nele e cria a sua bolsa personalizada do jeito assim, do seu jeitinho Com franja, sem franja, colorido, cores sóbrias, enfim Você cria a sua própria bolsa com o seu nome nela Uma bolsa personalizada E a Mims resolveu fazer um sorteio com essas bolsas E a ganhadora receberá 10 bolsas personalizadas Ela pode escolher a bolsa que ela quiser Quer dizer, as bolsas que ela quiser Porque são 10, então pode ser uma pra balada, uma pra faculdade, uma pra sair pro barzinho Enfim, são 10 bolsas que você pode escolher e personalizar do seu jeito E agora eu vou ensinar pra vocês como faz pra participar do sorteio Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no link que eu vou deixar aqui no box de informações E se cadastrar Depois de fazer o cadastro, você será redirecionada para o post do concurso E aí é só você compartilhar o post do concurso com a hashtag E marcar 3 amigas suas Pronto, você já está participando E assim você me ajuda também Porque se uma das minhas meninas Se uma de vocês que está me assistindo agora Ganhar com a hashtag Eu também ganho 10 bolsas Então seremos duas ganhadoras Eu e você Então vamos lá, amiga Agora que eu já te ensinei como faz pra se cadastrar no concurso É só você compartilhar o post Marcar 3 amigas E não esqueça de colocar a hashtag Que aí eu ganho e você ganha Não é maravilhoso? Eu acho demais Bom, então se você não conhece a Mimes Passa lá no site deles Conheça os inúmeros tipos de bolsas Que você pode fazer Bom, e se você gostou do site E da ideia É só se cadastrar Não esquece de colocar a hashtag E é isso Gente, outra coisa Não esqueçam de assistir os meus últimos dois vídeos Que eles estão muito legais Eles são sobre design Então se você se interessa por esse mundo Você vai gostar muito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau